A UnovaFap está sendo alfitriã desse primeiro encontro internacional de radiologia aqui no Piauí. É um intercâmbio internacional de radiologia onde tem mestres de alguns países e aqui vai ter trabalhos científicos, mesas redondas, palestras, minicursos com profissionais de alguns países, dos Estados Unidos, do Chile e de vários estados brasileiros. Esse encontro é muito importante, que é internacional, soma muito para a profissão de vocês, não é isso? Boa noite, é verdade, Mariano. É a primeira vez que o nosso estado está realizando um evento nessa grandeza, nessa proporção. Esse evento trará vários profissionais das diversas áreas da radiologia, tanto na parte de radioagnóstico, radioterapia, medicina nuclear. E a gente está trazendo tanto palestrantes internacionais, uma diretora de New York, nos Estados Unidos, um chileno que vai falar sobre radiologia pediátrica e de vários estados, palestrantes de vários estados do nosso Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E temos uma que representa toda a nossa classe, que é a doutora Valdelice. Ela é a que nos representa aqui no Brasil. Ela é a presidente do Conselho Nacional aqui no Brasil. E ela também está aqui, ela vai falar sobre ética profissional. Fala para a gente dessa profissão, que é nova, mas que é de uma importância muito grande na vida do humano, do ser humano. Realmente, o curso de tecnologia em radiologia é um curso muito novo. E a nossa radiologia, sim, é uma área que está crescendo bastante. E a Nova FAP inovando nisso. Ela inova em todo sentido. Começando pela instituição, nós temos vários tipos de salas com laboratórios, desde a parte de anatomia, mas laboratórios também para a realização de exames, que é a nossa parte de aparelho de raio-x. Nós temos convênios com as diversas clínicas de ponta aqui em Teresina, que nós levamos esses alunos para fora. E além dos profissionais que temos, os professores que temos aqui, todos eles, a maioria deles com mestrados e doutorado. Inclusive, temos professores aqui na casa, que foi o primeiro doutor da radiologia no nosso estado do Piauí. Esse intercâmbio internacional é muito importante para o estado do Piauí, para os profissionais daqui. Tem pessoas dos Estados Unidos, você que vem do Chile, e de outros estados brasileiros. Isso fortalece a profissão de vocês aqui no Nordeste. Isso, muito, muito. Fortalece muito, porque você pode intercambiar a experiência, o seu trabalho em outros países, e poder apresentar para você aqui. Hoje é o grande dia que nós estamos concretizando um sonho, que é o nosso primeiro internacional. A quarta edição do simpósio, mas é o primeiro intercâmbio, onde eu estou muito feliz, contente com a grande parceria que nós conseguimos fechar com a Uninova FAP. É o professor Ronald, coordenador do curso de tecnologia em radiologia. E isso nos traz grande alegria, satisfação, por ver a motivação da instituição em estar investindo em educação continuada, investindo no aprendizado e na troca de conhecimento. E isso me deixa muito feliz. Então, o simpósio eu comecei quando eu era aluno, o primeiro simpósio. E hoje é uma concretização de um sonho, que é o primeiro internacional. Quem ganha com isso é a população, porque vocês vão, está vindo mais conhecimento, o Estado. Evidentemente que os pacientes, a população, vai ganhar com tudo isso, não é verdade? Sim, com certeza. Então, assim, a temática do evento desse ano, nós colocamos como inovações tecnológicas da imaginologia contemporânea. Então, a radiologia é uma das áreas em que a tecnologia avança muito rápido. Então, o profissional da radiologia, ele tem que estar preparado. Então, grandes profissionais como o Gonzalo do Chile, a professora Jane da Universidade de Humans-Calc, nos Estados Unidos, estão aqui para trocar essa experiência. Então, os Estados Unidos, que é uma grande potência, que tem grande tecnologia. A professora Jane, eu passei a semana caminhando com ela nos hospitais, conhecendo, ela disse que o Teresina está muito avançado. E os profissionais também estão muito bem desenvolvidos. Bem, eu estou aqui com a Luana, recém-formada em radiologia. Formou agora, em agosto, mas já está aqui. Fala para a gente dessa experiência, dessa profissão, e de ter saído daqui da Uni Nova FAP. Bom, é uma referência, né, porque o Instituto Uni Nova FAP é uma referência tanto nacional como internacional, né. Então, tal como esse evento, é muito importante, que está vindo os professores de outros países, porque é uma forma de aprofundar o conhecimento de nós, já formando-se quem está terminando o curso, quem está iniciando, ou às vezes quem está começando e ainda não tem aquela certeza, se quer mesmo concluir, se quer mesmo esse curso de radiologia. Porque, na minha opinião, assim, eu entrei, foi assim, de primeiro antemão, assim, mas me apaixonei pelo curso. Me apaixonei pelo curso e eu quero me aprofundar sempre mais. Tanto tal que eu me formei agora, está com poucos meses, e eu já estou me aprofundando a mais. Sempre já segui uma pós-graduação. Bem, nós estamos aqui com a professora Valderice, que é a presidente do Conselho de Radiologia do Brasil. É muito importante o Estado receber o intercâmbio internacional. Quem ganha é a população, não é, professora? Com certeza, a população, a sociedade num todo, né? Porque esses eventos têm como objetivo trazer novas técnicas, atualizações, né? Como a nossa profissão é voltada para a saúde, quem ganha é a sociedade. É muito importante esses eventos e essa troca de informação entre os países. Esse intercâmbio internacional acontecendo aqui no Piauí, o Piauí leva na frente, é importante para quem mora aqui, para os profissionais da nossa região também. Com certeza, absoluta, porque, como eu te disse, essa troca de informações, né, serve como uma educação continuada, né? E as informações do que está acontecendo lá fora, e logicamente que a sociedade daqui do Piauí ganha com isso, e ganha muito. Be', apoio, por favor. Obrigada. Aplausos